E aí Putz, partendo, até o inquérito da puta Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Espetáculo de lançamento, hein? A da ela pela lateral A da ela pela lateral Chegou e cortou Ah, você toca sua bola, meu Nossa Você querendo, você querendo Você viu, né? Pegar a bola Nossa, bola, bola Bola, 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 bola Aí Boa bola, boa bola Ai, chutou fraco, chutou no cara Chutou feito um cu Putz, que passe foi esse, mano? Um cruzamento, o cara cruzou daqui Cruzou com o cu Só pode Ai, meu Deus, como é que ele erra, ó Essas bolas eu tenho chance, eu erro, olha como é que pode Posso ficar com uma amarela do quê? O que ele fez? Nossa, uma jogada que eu fiz há oito anos atrás O Luiz não perdoa, mesmo Tem que mandar a bola lá na frente Ah, corre, mano Corre, mano Nossa, que caralho Ai, meu filho Não deixa não Não deixa não Não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem Para quem estava E desvantagem Que bolaça Ah, calabou Filho da puta Rapazê, rapazê Nossa, que bola Piu Piu Olha lá Piu Chutou e fez Nossa, ele voou ali também Ele deu um pulo Nossa Saiu na frente A vantagem está aos pés Mas não pode cober O jogo foi na frente Vai na bola Ah, a gente não tem ninguém Eu fiz falta Eu fiz falta com o puleiro Para cabecear Nossa Nossa, eu Olha Nossa, esse jogo é louco da cabeça Faltava da pênalti vermelho Do meu cara agora Bugs Esse jogo é muito louco Aí, tirou Ai, meu Deus Meu Deus Olha que bola Que eu passei no meio do campo Cara Ele errou Nossa, olha ali Que bola horrível Que ele chutou Que pariu Que pariu Que pariu Meu Deus Que isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Minha gente Nossa Que foi pegar essa bola Ainda Pô, tentei jogar rápido O cara ali Jogar Pra ele correr na frente E não correu Baixou o ar Pra frente Opa Que bom lançamento Sensacional O passo Vem coisa boa por aí Outra vez Não consegui passar Não consegui passar Não tinha ninguém na área Mais forte Tá lá dentro Tá lá dentro Arrugas Arugas Arugas Vou ter que me recuperar Depois daquele empate Daquela derrota horrível Meu Deus do céu Vou acabar ganhando O campeonato É a liga, né A liga dessa porra A liga E vou acabar perdendo E não ganhar na copa Sacanagem De um lado De um lado Outro Bem com dois a zero A favor Você pode ficar mais tranquilo Mas não pode Ficar mais relaxado Nossa De passar ali Mas não foi no New York E por aqui o juiz Foi um fim Da primeira parte Vamos pra segunda parte Já Ah, se tem muro Tentei Não foi Demorou demais Pra chutar Vamos ver se vai Pô, não foi falta isso aí não Meu Deus O que é falta então Vai ter arrancado o pescoço Pra ser falta Aí Ah, esse moleque Fiz cagado, hein Nossa Opa Opa Não foi falta O cara se jogou contra mim Bateu, me empurrou E não A bola era pra ele 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 Ele chegou a ver a bola Passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mais na hora da conclusão Meu Deus Ah, não consegui ganhar nenhuma deles, né De cabeça Foi um chutão lançamento Foi Ah, o que ele fez? Foi girar com o pé pra aqui Pobre no pé dele Ele se enrolou todo E acabou perdendo a bola Olha só De onde ele mandou pra área Nossa A leva amarelo Eu ganho mesmo Tá pancado O juiz mostra o cartão amarelo pra ele Eu vei Quase arrancinha a perna do maluco Quase matei o maluco Quase dá uma voadeira no peito do cara Ah, não Faltava o goleiro tomar esse gol Meu Deus, goleiro Por favor, né Uma tendência Nossa Nossa Como que ele tem um cara rápido O cara tá acabado Já Nossa O cara tá acabado Também não corre Não aguento nem se mexer Não aguento nem se mexer É que mais Que caralho Que passo foi esse Que caralho A symmetric Tá matando E aí Que caralho Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu o cara tá morrendo vai soli um lançamento cumprido do lado do campo gostou com vontade de chegar na bola mas infelizmente não deu pra fazer mais nada o erro cortou essa bola foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa espetáculo de lançamento, hein? nossa, por que que não chuta? olha o bolelho, que burro podia ter pegado a bola e evitado descanteio, não ele ficou indo e voltando e não pegou a bola humm 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 acertei de novo olha lá joga na área de novo agora fechadinho humm não consegui onde eu chego é assim sapadinho, sapadinho bicho que bola horrível humm humm tem que virar e passar no meu joga na bola ali na direção da área do aniversário que bolaça humm que bola